A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A igreja participa da vossa igreja e nos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ele ensinar entre vós a aliança para toda a vida, que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande um auxílio celeste. Assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realiza todas as vossas aspirações. Atendei a Deus as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre a igreja minha, para que o tempo sem matrimônio diante do vosso altar sejam confirmados na verdade por Cristo, nosso Senhor. Amém. A saudade é para a leitura da palavra de Deus. Amém. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei o amor como o Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Maridos, amai as nossas mulheres. Como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim, torná-la santa, purificando-a como mãe da árvore, unida a malarca. Ele quis apresentá-la a si mesmo, estrendida, sem mancha, sem ruga, sem efeito, mas santa e irrepensível. Assim é, o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais adivou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca a sua comunidade, como o Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá-se com a mulher, e os dois serão com a sua carne. Este mistério é grande, e eu o interprezo em relação a Cristo e a igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilha. Você é. Um dos dois serão. O que o Senhor ama? Um dos dois serão. A nossa é a terra. Pois em Vos nós esperamos. Ouvi. Júri. Deus ama o direito e a justiça Deus ama o direito e a justiça Deus ama o direito e a justiça sobre os que vêm confiam esperando em seu amor para da morte e liberar as suas divisas e alimentar-nos por tempos de perdura Sobre nós virá, Senhor, a Vossa graça Pois em Vós nós esperamos O Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio Sobre nós virá, Senhor, a Tua graça Mesma forma que em Vós nós esperamos Sobre nós virá, Senhor, a Vossa graça Pois em Vós nós esperamos Sobre nós virá, Senhor, a Vossa graça Sobre nós virá, Senhor, a Vossa graça A Vossa graça Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Glória a Vossa, Senhor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia E esse é o maior e o primeiro ano da vida. Seu ser, nós estamos em frente de Jesus. Amarados, graças a Deus, nós somos como Jesus Cristo. O amor e o Deus, que é a fé das dependências de Jesus, o Senhor e o Senhor. Amarados, santos, 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 santos. Amarados, graças a Deus. vai enriquecer e pertencer-nos agora com o sacramento do meu amor. Pai, sejais queiras um ou outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do meu amor. Leandro e Genia, vejo-os aqui para o meu Senhor de Móveis. Por isso, eu vos pergunto, medante a igreja, é de mim que lhes contarei a vontade de fazer isso? Sim. Abraçando o atributo, e lhes prometer amor e felicidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento, ensinar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua igreja, e do vida, darei um louco na morte da igreja. Aplausos. 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 E eu leio a Deus do Senhor, e recebo o Senhor, e recebo o Senhor, e recebo o Senhor, e recebo o Senhor. E recebo o Senhor, 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 e Por meu esposo E te prometo ser fiel Amarte E respeitar-te A alegria e a tristeza A saúde e a doença Por todos os dias da nossa vida O Deus que abençoe os nossos primeiros pais no paraíso Confirme e abençoe em Cristo Este compromisso e manifestagem da sua vida e de Deus E ninguém separe nem de Deus do Pai Vendigamos ao Senhor Deus graças a Deus E pego as nossas palmas Um salvação da Bacostã O casal entrega a aliança A nossa fé toda ela é simbólica E a aliança é uma palavra muito querida na Bíblia Ela é tão querida que ela vê o nome para as duas partes da Bíblia E a segunda aliança As alianças de Deus ou de Cristo também foram todas subvidas de modo Mas não é um sinal de uma nova aliança Uma aliança que é eterna Essa aliança que é feita do amor de Cristo É um sinal do sacramento que vocês recebem Qual aliança que vocês recebem agora e serão abençoados É um sinal dessa aliança eterna sempre Porque o nome de ser um cântico dos cânticos O amor é mais forte do que a morte Venha toda a mente da grande água Pode conter a força que tem aqui Então vamos receber as alianças E pedindo a Deus a bênção Pai que seja um sinal desse amor Que vocês agora Consagrado a uma bênção Uma bênção de vocês Pai que seja um sinal desse amor Que vocês agora summer Como sapinhão Desceme-se a aliança Sinai de Deus Conozco Sinai de Cristo Pra sempre Desceme-se a aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que é céu Pra sempre entre nós Sinal de Deus Senhor nosso Deus Abençoai as igrejas 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 Sinal de amor e fidelidade Por Cristo nosso Senhor Amém Abençoai as igrejas Abençoai as igrejas Em nome do Pai E 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 do Pai Amém Amém Tendo presenciado Cada um de nós Este lindo E querido Viança Vamos agora Rezar por este casal Rezar por este santo compromisso Rezar por este amor Que Cristo fez com ele O que ele fez Ao nascer da Virgem Maria Com amor humano Fez com que o amor Do homem e da mulher Pudesse respirar de novo A primavera da criação Quando Deus olhou para o homem E para a mulher E disse Agora vocês serão Uma a sua carne E Cristo nos faz Recuperar então A primavera da vida E do amor Então que diante de Cristo Possamos nós suplicar A Deus nosso Pai Abençoa a este casal E para todas as famílias Rezemos Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece Pela igreja A fim de que seja um sinal De amor de Deus Entre todos Nós nos pedimos Senhor escutai a nossa prece E no casal Leandro e Geninha Para que o Senhor continue ali Conceder um amor fiel E amoderecido de alegria E amoderecido de alegria E no amor Para que possam sempre vencer As dificuldades Colocando Deus como centro De suas vidas Nós os pedimos Senhor escutai a nossa prece Para que Leandro e Geninha Continuem a educar na fé Seus filhos Victor Hugo Kevin Santiago Dando-lhe sempre testemunho De uma vida De amor Ao Evangelho Nós os pedimos Senhor escutai a nossa prece Para que todos os casais E famílias Aqui presentes Para que sejam Verdadeiros Como na comunidade De amor e vida Nós os pedimos Senhor escutai a nossa prece Pelos nossos jovens Para que compreendam A dignidade Do amor humano A se preparar-se Para o matrimônio Com serenidade E responsabilidade Nós os pedimos Senhor escutai a nossa prece Acolhei Pai bondoso As preces Hoje desejemos E celebrarmos O matrimônio Destes nossos filhos Leandro e Geninha Os pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém E no casal Após Colocar os jovens Receber a bênção O oficial Vocês que estão chamados Para ser Marinhos e marinhas Este casal Vocês têm uma missão Muito bem Que é de acompanhar Este casal Acompanhar Não só uma amizade Que foram Os seus escolhidos Para esta Esta produção Para esta missão Mas acompanhar Os também Um pouco Abocação E senta a mão De Deus Sobre eles E peça a Deus Que não O que faz A de vocês Que eles possam Viver com alegria Com perseverança Com verdade Com verdade Outra força Neste amor Que hoje Vocês levam Aqui diante O Santo O Padre Ó Deus Todo-Poderoso Pós Pós Que achas As coisas As coisas E desde o princípio Ordenastes O universo Criando-nos Cervando A nossa imagem Quisestes Que a mulher Fosse parou Em uma nova Em uma nova Que a mulher Que a mulher É separada De uma nova Já percebe Depois Mais uma Só carta Ensinando-nos Assim A nunca Separar O que Criando-nos Pós que acordecemos pela Vossa bênção e enviá-los sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, alinhados da Vossa caridade, permaneçam de quereza na bênção cultural. O amor e a paz permaneçam no coração de Vossa filha Genil, e ela nos trouxe sempre das santas mulheres, exaltadas com loucuras e sagradas escrituras. Nela, confie-se o marido de Santo José, e saiba honrá-lo com a devida estima, reconhecendo a Tanda Igreja que me cordeira da Tanda Divina, e amando ao velhavô que Cristo aborou a Sua Igreja. Nós, os regiões voluntários, que ejam os Vossos filhos, permaneçam fílios na fé e amem os Vossos mandamentos, e se consertem fieles com o outro e sejam para todos o que é sempre. animados pela força verdadeira, sejam entre todos, verdadeiros e excedentes de Cristo. Sejam eles filhos e filhos, pais de uma própria vida, que possam ver os filhos e seus filhos. Enfim, após o ativamento da infeliz, alcançem o bem nos céus e o conflito dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebemos o amor e a confiança da oração de Cristo nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso Pão, venha a Vosso Pão, venha a Vosso Pão, seja a Vem da Vossa vontade, assim na terra como o céu. O Pão Nosso de cada dia nos caímos, perdoaremos as Vossas vivências, assim como nós perdoamos a quem nos tem o ventre. E não nos deixeis cair de inflação, mas tentaremos o amor. Amém. 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 Oremos. tendo participado da vossa mesa nossos pedidos a Deus e o Eno, José e Germia unidos em matrimônio sempre possível e adorcem a todos o vosso nome por Cristo nosso Senhor, amém então vamos canto acolher a imagem que vai receber também a bênção a ser levada para casa o casal a voz de Maria minha mãe se espira com um balão só escorre suas feridas e as minhas a voz de Maria do Senhor e o Eno, o Eno, o Eno, o Eno e o Eno o Eno, o Eno o Eno o Eno o Eno o Eno o Eno que me faz lembrar Te amo, mamãezinha Bem-vindos, Deus te abençoe por um grande motivo de toda a bênção, pois o deverás confirmar a piedade da Vossa vivência. Abençoe a nós essas imagens, e Vossos filhos então carregaram você em suas casas, para guardar-lhe sempre na vivência materna de Maria, da Palavra de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns então para um casal que deste dia não celebrou o dia de Deus e não consacrar este dia não é sacramento, né? Então lembrem-se de uma coisa importante, se guardar a fé sobre uma pergunta que eu fiz com vocês. Isso aí, o casamento, o matrimônio, o sacramento, não é só a salvação daquilo da formação mental. Na verdade, aqui é o miliar do sacramento e do matrimônio, aqui é a sombra da glória do casamento de vocês. Então, não é aqui, é daqui em diante, é daqui até o fim, é daqui até que a morte se vai, é daqui até aquele momento em que quem só nem sabe que tem a morte e a força para manter a força do amor. É daqui até aquele momento em que quem só nem sabe que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que quem só nem sabe que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que quem só nem sabe que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. É daqui até aquele momento em que tem a força do amor. E te abra, tocar no teu coração E me derramar aos teus pés Mas eu quero estar, Senhor E te adorar ao mundo que sou E te rever, glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Junto com os santos encarnar, começando a ressaltar do Aleluia, 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 Aleluia. A CIDADE NO BRASIL 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 MENSAGEM MENSAGEM A CIDADE NO BRASIL MENSAGEM 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 Amém. 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 Precioso és para Deus e para mim, se acaso precisas, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim, que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu não sei como eu vou introduzir isso, certo? Mas, espero que neste ano, você vai cantar com isso Porque isso vai ser um hit, e é chamado Yellow, isso Look at the stars, look how they shine for you And everything they do Yeah, they were all yellow I came along, I wrote a song for you And all the things you do And it was called Yellow So then I took my answer Oh, all the things I've done And it was all yellow And it was all yellow And it was your skin Oh yeah, your skin and bones Turned on into something beautiful Cause you know, you know